Uma nova debandada de pesquisadores da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES. Desta vez, 36 profissionais que atuam na avaliação da área de engenharias. Com isso, já são 114 cientistas que deixaram seus cargos na instituição desde a semana passada, com críticas à gestão do órgão. Segundo os pesquisadores, não há condições de se produzir uma avaliação dos programas de pós-graduação com a qualidade necessária dentro da CAPES. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto, assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.